Música São 7 horas e 39 minutos de volta com o Acontece Regional para informar a você que bandidos fortemente armados invadiram a fábrica da Samsung em Campinas. De acordo com a polícia, aproximadamente 30 homens entraram na empresa por volta das 11 da noite deste domingo e ficaram no local pelo menos até as 4 horas desta madrugada. Os criminosos lotaram 8 caminhões com equipamentos eletrônicos. A estimativa é de que o prejuízo possa chegar a 200 milhões de reais. De acordo com os policiais, não houve feridos. A ocorrência está sendo apresentada no 4º Distrito Policial. Todos os detalhes, logo mais, no Brasil Urgente. Bom, vamos saber agora como fica o tempo nesta segunda-feira. Temos imagens aí da nossa câmera instalada na torre de transmissão. Você verifica que o céu está claro, com poucas nuvens, né? Durante esta madrugada, a cidade registrou 15 graus. Agora a temperatura está na casa dos 16. A máxima chega hoje aos 28 graus. Ao longo do período vai ser esta situação aí. O sol aparecendo entre nuvens, mas o tempo firme e sem possibilidade de chuva, de acordo com o Cepagre da Unicamp. Muito bem, agora as nossas câmeras fazem um passeio pelo grupo Bandeirantes para os destaques do dia. Vamos começar com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Quem tem o destaque é o Carlos Giacomelli. Bom dia, Giacomelli. Bom dia, Sena. Bom dia a você que está em casa. E aí, Sena? Sofreu bastante com o Brasil contra a Colômbia? Foi um pouco melhor dessa vez. Melhor do que contra o Chile, né? Vamos ver o que vai nos reservar pela frente. E olha, Sena, um método de hoje, além de Copa do Mundo, traz uma notícia muito importante para o motorista que anda aqui pela região de Campinas, pelas rodovias. O número de multas caiu aqui na nossa região. Bom para quem roda e mostra que o motorista tem prestado mais atenção também no trânsito, né, Sena? Então, quem quiser saber tudo sobre esse assunto, a Dayana Rosa, que fez a matéria, está muito bacana. Pegue o seu método e não deixe de ler. Além disso, né, Sena, como a gente já falou, muita Copa do Mundo. Quem será que vai entrar no lugar do Neymar? Será que é o Willian? Será que é o Ramírez? Então, pegue o seu método, que vai estar tudo lá, as informações sobre a seleção brasileira, sobre a Alemanha e as outras classificadas para a semifinal da Copa do Mundo. Um abraço e até a próxima, Sena. Obrigado, Jacomé. E temos também o destaque da Bandeirantes AM 1170 com o Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Oi, Sena, bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje, na Rádio Bandeirantes, a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Pois é, quando você vai fazer a retirada de um produto importado nos Correios, você precisa pagar uma taxa. E tem uma associação de consumidores, a Proteste de São Paulo, enviou um ofício para os Correios para que essa taxa não seja cobrada. Isso porque, segundo eles, ela é ilegal, já que o produto é tributado no momento em que ele chega no país, né? Já há uma carga de imposto sobre ele e, aí, então, a Proteste acha irregular essa taxa. Então, a gente vai explicar para você como que funciona essa taxa e o porquê. A gente vai ouvir o lado da Proteste sobre esse assunto. E, claro, que você pode participar deste bate-papo. Basta ficar ligado em AM 1170. E, claro, você ligado na programação fica sabendo das principais notícias do dia, as informações do trânsito, estradas e a prestação de serviços. Afinal, é esse o nosso compromisso. Sena, é com você. Ok, Gustavo. Agora, um pouco de humor aqui. Não acontece regional. O pessoal da Hora do Leite, que está no ar na Rádio Educador FM. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Sena. Hoje, aqui na Hora do Leite, a gente vai falar da repercussão, né? Da saída do Neymar, da Copa do Mundo. Também a gente já está aqui recebendo os palpites para o próximo jogo Brasil-Alemanha. Qual o seu, hein? Liga aqui no 327-6400. O pessoal arrisca e concorre a Brazuca. A camisa oficial da seleção brasileira. E vai ficar sabendo ainda que... É, vai ficar sabendo que o Filipão, mais uma vez, apelou para o lado psicológico. Para ver se a seleção supera esse negócio do Neymar e vence. Mas o problema da seleção não é Freud, é Fred. Que isso? Tem que fazer gol, Fred. Estamos todos tristes aqui, Sena, com o Neymar. Eu troco o meu lugar com o Neymar, juro por Deus. Se eu pudesse, eu trocaria. Eu ficaria deitadinho lá no Guarujá e a Bruna Marquezine fazendo massagem nas minhas costas. Eu faria esse sacrifício. Em nome do Brasil. Em nome do Brasil eu faria isso. É isso. Tudo isso, Sena, aqui na Hora do Leites 917 da Educadora. Segue daí. Olha, uma pesquisa feita por uma empresa estrangeira apontou que quase 90% dos professores brasileiros acreditam que a profissão não é valorizada na sociedade. Mesmo assim, a maioria declara que está satisfeita com o emprego. De escola pública ou particular, a disciplina também não faz diferença. Uma pesquisa feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta que 87,4% dos professores brasileiros se sentem desvalorizados. É visível na questão salarial, principalmente na iniciativa pública, nas escolas públicas, onde há uma lacuna muito grande em relação à remuneração das escolas privadas, mas também por parte dos alunos. O salário é realmente um dos maiores motivos para essa sensação. O piso no setor privado é de R$ 974,09 na educação infantil e R$ 1.088,49 nos ensinos médio e fundamental para uma jornada de 22 horas. Já nas escolas públicas é de R$ 1.697,00 para 40 horas. Mas mesmo assim, segundo o estudo, 87% dos docentes se consideram realizados no emprego. Luísa leciona há 33 anos e nunca pensou em desistir. Eu não vejo nenhuma saída para nada que não passe pela educação. Eu acho que o futuro do Brasil está centrado na educação e as pessoas estão percebendo isso cada vez mais. Não há desenvolvimento sem professor. A pesquisa mostra também que os professores brasileiros estão entre os que mais trabalham, 25 horas por semana. O diretor do sindicato acredita que se os educadores fossem valorizados e tivessem mais condições de trabalho, o ensino no país seria melhor. É uma coisa que deveria vir da sociedade. Não é só do sindicato, por exemplo, dos professores, mas entra dos pais, né, que façam com que os seus filhos gostem da escola, das escolas e da sociedade, que entenda a luta dos professores. A Copa do Mundo já está chegando ao fim e o próximo grande evento que vai mobilizar os brasileiros são as eleições. Em Campinas já tem muito vereador de olho nas urnas. Quem comenta é Rose Guglielminete. Bom dia, Rose. Bom dia, Walter Sena. Bom, segunda-feira, dia 7 de julho, e você sabe que as eleições para a justiça eleitoral já começaram. Desde ontem, os candidatos já podem começar a fazer comícios, a colocar as plaquinhas nas ruas, aquela poluição visual vai começar. E aqui em Campinas, nós teremos pelo menos 10 dos 33 vereadores serão candidatos às eleições do dia 5 de outubro. Desses 10, 8 vão disputar uma vaga na Assembleia Legislativa como candidato a deputado estadual e outros 2 na Câmara Federal para ficar lá em Brasília. Só que o que chamou a atenção? Desses 10 candidatos, a maioria deles, a grande maioria, pertence a partidos pequenos como o PRB, PSC, PSL, partidos grandes e históricos como o PT, como o PSDB, não terão candidatos vereadores. Eu conversei com o cientista da Unicamp, o cientista político, o Valeriano Costa, e a análise que ele fez, que foi a mesma que eu fiz, que é o seguinte, o eleitor está extremamente desacreditado da política, então está muito difícil convencer esse eleitor de que o político, ou de que vale a pena votar. Tanto que as últimas pesquisas têm demonstrado que tem aumentado a intenção de voto dos eleitores em votos brancos ou nulos. E isso tem desestimulado os candidatos a ter que enfrentar esse desgaste eleitoral nas urnas. Então, esse seria o primeiro fator. O segundo fator, que o cientista apontou, é que as campanhas eleitorais, elas estão muito caras. Então, só para você ter uma ideia, uma campanha para deputado estadual vai custar uma boa campanha estruturada por volta de 3 milhões de reais. Para a Câmara Federal, 5 milhões de reais. Ou seja, o candidato tem que ter bala na agulha e tem que ter muita gente para poder contribuir. E tem que prestar contas dessa grana lá na justiça eleitoral. E pode ser pego naquela história do uso do caixa 2. Então, a justiça eleitoral, ela está mais fiosa, está fiscalizando melhor. Então, os candidatos estão com o pé atrás. Então, assim, só estão candidatando mesmo aqueles políticos que têm condições de se eleger ou não. Agora, uma explicação para que os partidos pequenos se candidatem ou que coloquem políticos para se candidatar é a seguinte. Eles não têm nada a perder. Eles precisam de visibilidade. E as eleições é uma porta, acabam sendo uma porta de entrada, uma porta de visibilidade para esses candidatos. Eles têm chance de aparecer, mesmo que rapidamente, sabe aquela história? O meu nome é Neia, sabe aquela história? Então, muito rapidamente, mas pelo menos eles conseguem ter o nome vinculado no período eleitoral. Então, é isso, Senna. As eleições já estão acontecendo, pelo menos para a justiça eleitoral. Eu acho que para o eleitor ainda vai demorar um pouquinho, só deve pegar mesmo depois da Copa do Mundo. Mas os políticos já estão fazendo reuniões, já estão indo em bairro e já foi dado largada. Bom, eu volto amanhã com vocês. Tchau, Senna. Ok, Rosa, até lá. Daqui a pouco você vai ver as dicas de saúde com o doutor Albano e também em jogo treino. No final de semana, a Ponte Preta venceu o Red Bull por 1 a 0. A gente volta já. A Ponte Preta venceu o Red Bull por 1 a 0. A Ponte Preta venceu o Red Bull por 1 a 0. A Ponte Preta venceu o Red Bull por 1 a 0. A Ponte Preta venceu o Red Bull por 1 a 0.